Despertar Jagána Jagána Eu configurei o alarme Mene alarm set car dia Mene alarm set car Vidro Canch Canch Eu bebo do copo Mene gilaas se pita hun Mene gilaas se pita hun A cadeira Cursi Cursi Eu sento na cadeira Mene cursi per beth ta hun Mene cursi per beth ta hun O guardanapo Rumal Rumal Eu me seco com a toalha Mene tolie se puch ta hun Mene tolie se A colher Chamach 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 Mexho com a colher Mene chamach se hilata hun Mene chamach se hilata hun Mene chamach se hilata hun A esponja Sponge 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 Eu limpo com a esponja Mene sponge se puch ta hun Mene sponge se puch ta hun Mene sponge se puch ta hun A tigela Catora 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 Encho a tigela Mene catora bhar ta hun O garfo Eu pico com o garfo A faca Chacu Cortei com a faca Mene chacu se cata A bandeja Thali Eu poso na bandeja A penuja Fulana Eu abraço o ursinho A toalha de mesa Desdobro a toalha de mesa Desdobro a toalha de mesa Mene chaloo kartahun Mene chaloo kartahun O sabão Sabun Sabun Eu me lavo com sabão Mene chud ko sabun se dhuta hun Mene chud ko sabun A cortina Parda Fecho a cortina Mene chud ko sabun Mene chud ko sabun A almofada Gaddi 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 Eu pego a almofada Megaddi letahun Megaddi letahun A caixa Dibba 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 Eu jogo no lixo Mene chud Kure daan mein fheg detahun Mene chud O espelho Aina Aina Eu olho no espelho Mene aine me dhiko Mene aine me dhiko A navalha Rizor Rizor Eu faço a barba com a navalha Mene reja se shif karta hun Mene reja Un dent Eek daanth Escove un dent Mene daanth saaf karta hun Mene daanth saaf karta hun Pasta de dentis Toothpaste Toothpaste Eu uso pasta de dente Mãe toothpaste ka upyog karta hun Mãe tooth creme Malai Malai Eu aplico o creme Mãe creme lagati hun Mãe creme lagati hun O botão Button Button Eu pressiono o botão Mãe button dabata hun Mãe button dabata hun O encerramento Samaapan Samaapan Abro o zíper Mãe nhe zipper khola Mãe nhe zipper khola A renda Fita Fita Eu amarro o cadarço Mãe juteca fita bandha ta hun Mãe juteca fita